Vou deixar essa caixinha aqui no meio, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar. Caixinha de perguntas? Caixinha de Pandora. Pandora o quê? Pandora pau. Pandora 101. Caixinha do Nando Moura, no centro da mesa. Não é uma mágica, tá? Pra eu, caso de merda, é um experimento. Porque aí se der errado, a culpa não é minha. Vocês que fizeram merda, entendeu? Desculpas e vamos logo ao que interessa. Eu acho que vou... Eu acho que você tá tendo de um saboteiro. O baralho. Caralho, que baralho baralhado, mano. Mas você nem viu as faces. Isso aqui me lembrou... Básico, básico, básico. Fique à vontade. Ah, não, eu juro que é rápida, não é muito demorada. Básico, básico. I want to run a básico. Ok. Um pouco imperativo caiu ali, mas ele... Are you sure? Ok. Vai lá. Mano, eu tava... Eu tava escutando esses dias um bagulho. Até... Não adendo. Ele guardou, ele guardou. Ele guardou. Fudeu, mano. Estragou. Estragou. É porque eu escutei a... Eu falo da Básico. Eu lembrei, mano, sabe o que eu acho que é a música que abriu o primeiro mostepit do planeta? Qual? É a música daquele Reverendo Jorn... Jorn... Reverendo Norton. Não sei o que lá. Que é uma música de guitarra que acaba do lado. Que ela tem um... Tuka, tuka, tuka. Eu sei o que é relevante. Reverendo Norton. É Norton. E o que você passou nessa cabeça agora, assim? Eu não entendi nada. Epi-Cycle... Epi-Cycle, não sei o que. Epi-Cycle Billy Freak Out. É. É, acho que é Epi-Cycle Billy Freak Out. Acho que é o nome da música. Ah, baralha. Acho que é o primeiro Ciclpitch abriu com essa música. Você acha que foi essa? Com certeza. Absoluta. Porque o bagulho, mano... Error. 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 É o bagulho, mano? Ó, galera que tá vendo aí, me ajuda, tá? A mágica já começou, eu conheço. Ele plantou um velho. Maravilha, meu irmão. Cara, o Caio... Ó, o Lucas me entende, cara. Não, tudo bem. Eu tô tentando pegar ele. É o primeiro Ciclpitch do mundo. Mas você ficou pensando isso o tempo inteiro no podcast? Não vou falar agora. Não. Eu pensei em casa. Eu esqueci a mágica que eu ia fazer. Eu faço outra. Luquita, escolhe uma carta. É sério? Uma carta. Primeiro aí. Qualquer uma. Você não consegue fazer isso aqui, velho. Não, pra ficar mais... Essa não pode. Não, isso aqui já é a mágica, mano. Mas pra ficar mais pica ainda, eu quero que você veja a carta que você vai escolher. Caralho. Pra não parecer que eu tô forçando alguma coisa, entendeu? Legal. Quer trocar? Quer trocar? Não. Assina seu nome bem grandão na carta. Pode assinar aqui. Sabe escrever? É isso. Se eu saber escrever, você pinta o dedo aqui, ó. Você pode pintar o dedo e botar a polegar. Aí pareceu. É por extensão. Aí pareceu. Pensei que eu ia escrever Pyong. Beleza? Que câmera eu tô? Ô Pyong Lee. Beleza? Tá pegando? Show? Eu vou deixar essa carta embaixo dessa caixinha aqui e você vai tomar conta dessa carta pra mim. O tempo... Caio? Tá? Caio. Eu tô pegando o Maibêbado pra me ajudar. Ó, depois da periquita. Ó. Vamos lá. Eu vou colocar a carta na mesa. Caixinha em cima. Você põe a sua mão aqui. Não deixa ninguém chegar aí perto, tá? Vini. Vini. Você vai tomar conta da caixinha que ficou no centro da mesa o tempo todo, tá? A única coisa que eu te peço é, pega ela e chacoalha. Vê se tem alguma coisa dentro. Tem alguma coisa dentro? Aí que o barraco desabou. Essa desabou se vendeu. Não abre. Só tira os elásticos dela. Não abre? Tira os elásticos. Não abre. Pode tirar os dois. Deixa ela passar. Ó, essa ele vai lembrar. Deixa ela passar. Põe a caixinha aqui. Põe a caixinha aqui. Põe a caixinha aqui. Deixa ela passar. Vai, Vini. Caralho. Tá me dando tremendo. Tá, eu tô conseguindo também. A câmera tá conseguindo pegar aqui? Tá. A caixinha? Vini, não faz nada. Só tira a tampa da caixinha. Tá pra fazer alguma coisa. Tem alguma coisa dentro? Uma carta. Tá dando pra ver aí na câmera? Tem uma carta aqui dentro? Vamos lá. Uma carta aqui dentro. Tá dando pra ver nessa aí? Ah. Uma carta. Só aqui dentro, tá? Uma. Vamos na carta. Uma carta. Dentro da caixinha. Que tava o tempo inteiro aqui no centro da mesa. The Heart Shopping Box. Eu percebi. Tu fez alguma porra aí. Com dois elásticos que você abriu e a carta dobrada uma, duas vezes. Uma única carta. Que uma única pessoa assinou. Exatamente. Oxi. Lucas e no utensílios. Ah, isso aí é mentira tua, Felipe. Truque de câmera. Pode tirar? Tava aí na tua mão. É, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Roda a hora de fortuna. Não é. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Foi você que abriu, cara. Foi impressionante. Não vai falar aqui, não. Pode ir. Uou. Uma saúde e palmas pra galera. Parabéns. Você foi melhor que a primeira? Foi muito boa, cara. Essa aqui também foi boa. Essa aqui já foi um caralho. Foi menos pior, achei. Vai.